O tempo passa. Siqueira Júnior foi condenado à prisão. Será que você ainda lembra do apresentador da RedeTV, do Alerta Nacional? Pense num programa polêmico. Bom, sempre tinha história ali. Tinha muita gente que gostava e tinha muita gente que, você sabe, odiava o programa. Porém, o tempo passa, mas não falha. Em 2021, Siqueira Júnior disse lá em seu programa na RedeTV que tinha nojo de gays. Que gays eram uma raça desgraçada e chegou a questionar seus companheiros de trabalho lá como era ruim ter um filho gay, querer mar e não poder, querer expulsar de casa e não poder. Chegou a dizer várias outras coisas, como, por exemplo, se você quer ficar com seu macho, fique em casa, mas nenhuma criança é obrigada a ficar sabendo que você existe. Pois é, naquela época repercutiu muito nas redes sociais. Todo mundo comentou e o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, e o Ministério Público do Amazonas foram checar a denúncia. Isso aconteceu em 2021. E agora, em novembro de 2024, Siqueira Júnior, ex-apresentador da RedeTV, foi condenado à prisão. Ele disse que estava muito chateado, que é um pai de família, que tem quatro filhos, um neto, ama muito a família, e por ser conservador, ele se sente no direito, ele tem o direito a opinar e falar tudo isso e tudo mais que quiser sobre gays. Mas o Ministério Público do Amazonas disse que a vida no Brasil não é assim. Porém, a juíza do caso foi muito boa com o Siqueira Júnior. Muita gente lembra que na época da Covid-19, ele que disse que a doença não existia, quase morreu. Mas agora a juíza entendeu que, por esse fato, ele pode escolher entre ir para a prisão, por ter falado tão mal dos gays, ou cumprir trabalhos comunitários. Para muita gente, Siqueira Júnior ainda saiu no lucro. Para outras pessoas, não. Ele poderia falar o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, já que, por ser um pai de família, ele pode tudo. Mas me diz o que é que você pensa, o que é que você acha. Me conta. Segue para mais. Lá que social.